Olá queridos, graças a Deus, mais um dia aqui na presença do Senhor, na nossa campanha Salmo 91, exatamente, Salmo 91, aqui no nosso canal Devocional Diário, chegamos exatamente ao 60º, olha só, segundo dia da nossa campanha, 62 dias de campanha, Salmo 91. Como é bom a gente estar na presença do Senhor, todos os dias buscando a face do nosso Deus, juntos aqui nesta oração, nesta campanha de oração, exatamente isso, nesse momento de palavra de Deus também, certo? Todos os dias a gente está aqui meditando na palavra e orando, porque são duas coisas que tem que andar juntas, né? Palavra e oração, e eu tenho certeza que você que nos acompanha aqui todos os dias, né? Deus já está movendo as suas mãos em seu favor, em nome do Senhor Jesus, porque quem ora, olha, quem ora tem resposta de Deus para a sua vida, pode ter certeza disso. A palavra do Senhor nos diz assim, que aquele que se aproxima de Deus, ele jamais o lança fora. Aí em Jeremias 33, versículo 3 também diz assim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, olha só, e ocultas que tu não sabes. Esse é o nosso Deus, né? Glória a Deus. Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e bem-vinda, tá bom? Aqui no nosso canal Devocional Diário, pode ter certeza que esse canal vai ser bênção do Senhor para a sua vida. Hoje eu tenho uma palavra profética muito forte aqui para a gente meditar, uma direção de Deus para a sua vida. Mas antes disso, eu quero ler com você o texto da palavra, que a gente começa assim, né? O Salmo 91, hoje nós vamos ler o versículo de número 1, tá bom? Diz assim, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus, né? Glória a Deus, que bênção, né? Meus amados, a palavra profética hoje é o seguinte. Como alcançar a sua bênção? Como alcançar a sua bênção? É, pastor, é isso mesmo. Eu quero alcançar a minha bênção. Eu quero realmente viver essa bênção de Deus na minha vida. Tomar posse da bênção. Conquistar a minha bênção, pastor. Como é que eu faço? Bom, então aqui, olha, três chaves de Deus hoje para a sua vida, para você receber, alcançar a sua bênção. Mas antes disso, eu peço para você, deixe os teus pedidos de oração nos comentários. Escreva-se também, declare hoje assim, ó. Eu creio na minha bênção, em nome de Jesus. Escreva assim, eu creio na minha bênção. Eu creio, né? Eu tomo posse que eu já conquistei. Na minha bênção, em nome de Jesus. Escreva aqui nos comentários, em nome do Senhor. Também quero mandar aqui um forte abraço para todos vocês que estão aqui no chat online, né? Com o pastor, né? Todos os dias. Eu já tenho gente aqui todos os dias, né? Participando junto conosco, certo? Aqui no chat, na hora que o pastor entra, às 18 horas aqui no canal, certo? Se faz de tudo, né? Se esforça, corre. Vai para frente do computador, do tablet, do celular, enfim, né? Para participar aqui no chat, junto com o pastor. Deus abençoe vocês, tá bom? Portanto, deixe o teu pedido de oração também aqui nos comentários, que a gente vai estar orando pela sua vida, certo? Se você tem testemunho, você pode deixar também. E a gente vai estar aqui louvando ao nome do Senhor, junto com você, pela sua conquista, pela sua vitória. É em nome do Senhor, tá bom? Como é que eu posso alcançar a minha bênção, pastor? Vamos lá. A primeira chave é o seguinte, não perca a sua fé. Exatamente. Não perca a sua fé. A possibilidade de perder a fé, sim. A possibilidade, não no sentido de perder totalmente, mas de começar a diminuir, certo? Começar a fracassar, certo? Assim, quando eu falo no sentido de fracassar, eu falo no sentido também de perda, né? E muitas vezes é isso que acontece. Tanto que os discípulos do Senhor Jesus, a gente pode ver isso de forma clara, né? Eles sempre diziam assim, Senhor, acrescenta-nos a fé. Senhor, aumenta-nos a fé. Ah, e você vê sempre o Senhor também dizendo para ele, se vocês tivessem fé, se vocês tivessem fé, né? Tivesse fé, né? Se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, ele vai falando, se vocês tivessem fé, aí vai falando, ele sempre fala essa questão da fé, certo? De ter fé, de ter uma fé acrescentada, de ter uma fé firme, forte, inabalável. Lembra? Ele sempre fala no ato da tempestade, ele disse assim, por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? Então veja que, realmente, para a gente receber as bênçãos do Senhor, nós precisamos estar com uma fé firme no Senhor. Então, estou mostrando para você, né? É necessário estar com uma fé inabalável. E eu vou te falar uma coisa. A forma como você recebe o seu milagre, certo? O estado emocional como você está, vai fazer toda a diferença na sua vida, certo? Você precisa, realmente, estar com uma fé firmada em Deus, certo? Acreditando sempre que Deus está no comando da sua vida. E que, independente das circunstâncias que você está passando, você vai tomar posse da bênção do Senhor, pelo poder da fé que você tem em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda chave que eu quero deixar é essa aqui, ó. Creia e lute por seu milagre. Creia e lute, né? Pelo seu milagre, porque é assim, né? A fé, realmente, ela tem que ser posta em ação. Você tem que, realmente, crer, né? E não somente crer, mas tem que lutar pelo seu milagre, né? A gente vê isso na vida da mulher do fluxo de sangue, né? Ela acreditava, mas ela também lutou pelo seu milagre, né? Ela saiu ao encontro do Senhor Jesus, enfrentando a multidão, até tocar na orla das suas vestes. E o que aconteceu? Ela foi curada. Olha a mulher cananeia que foi em busca da cura, certo? Da libertação da sua filha, né? Olha o exemplo de Jairo, que foi em busca do milagre para a sua filha também, né? Então, veja que é necessário lutar, é necessário lutar pela sua bênção, certo? Lutar pelo seu milagre, certo? Você não pode desistir, né? Não pode, não pode ficar, sabe? Será que eu continuo? Será que eu não continuo? Será que eu continuo orando por essa causa? Será que eu não deixo de orar, certo? Será que eu vou em frente? Será que eu tenho que parar? Gente, não. Tem que continuar. Tem que lutar, sabe, gente? Tem que perseverar em Deus. Falar em perseverar é a terceira chave. Deixa eu logo deixar aqui. Bom, vamos lá. Olha, a terceira chave é essa aqui, né? Persevere em Deus. Exatamente isso. Tem que perseverar, gente. Tem que perseverar em Deus. Tem que lutar com todas as suas forças, certo? Tem muita gente que desiste com muita facilidade das coisas. Não pode ser assim. Se você quer receber realmente a sua bênção, você tem que lutar e tem que perseverar. Lembra do caso de Jacó, né? É, exatamente. Jacó, quando estava atravessando o vale de Japó, que ele ia se encontrar com seu irmão, o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que ele passou a noite inteira lutando. E ele disse, não vou te largar enquanto tu não me abençoar. Não foi isso que ele falou? Exatamente. O dia estava amanhecendo e ele não largava, ele não largava, certo? Lutando com o anjo do Senhor. Ele queria ser abençoado. Até que o anjo, olha, tá, vou te abençoar, né? E abençoou a vida de Jacó. Então, gente, é isso. É lutar. Sabe? Olha o exemplo de Abraão, né? Olha o exemplo de Isaac, olha o exemplo de Daniel, de Esté, de Ruth, certo? De Noemi. Gente, são tantos exemplos, né? De pessoas que receberam a bênção. Receberam. Mas eles lutaram bastante. Eles perseveraram em Deus. Exatamente. E eles não perderam, principalmente, a sua fé. Mantenha a sua fé no Senhor. Em nome de Jesus, tá bom? Olha, eu peço pra você. Tá vendo o dedinho aí que tá subindo aqui, ó? Esse daqui é o like que tem aqui embaixo. O joinha, o curtir. Aperta aqui embaixo. Em nome do Senhor Jesus. Para que o YouTube possa semear essa palavra. Aperta agora. Não deixa pra depois. Aperta agora. Em nome do Senhor, tá bom? Peço pra você também, olha, compartilhe com sete pessoas. Sete pessoas que você conhece, que precisa receber essa palavra. Às vezes a pessoa ali tá tão assim triste pra baixo, certo? Envie essa palavra, olha, para sete pessoas. Exatamente. Aqui embaixo tem o botão compartilhar. Tu aperta no compartilhar. Aí vai aparecer vários logos, né? E um desses é do WhatsApp. Aí tu clica lá, certo? Deus vai colocar no teu coração, olha, sete pessoas. Aí tu vai enviar para essas sete pessoas, tá bom? Você que tem a lista de transmissão, envia aí na tua lista de transmissão. Transmissão, glória a Deus, né? Já tem gente que tem lista de transmissão, certo? Faça a sua lista de transmissão. Vamos todos os dias, todos os dias, semear a palavra do Senhor, tá bom? Olha, você que não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Pastor, não sou inscrito. Como é que eu posso me inscrever? Aqui embaixo, ó, tá vendo? Tá subindo esse botão? Aqui embaixo tem esse mesmo botãozinho. Tem um inscreva-se, tem um like, certo? Tem um compartilhar e tem um inscreva-se. Você clica no inscreva-se. Você viu que apareceu o símbolo de um sino e a palavra todas? Tu clica no sino e clica na palavra todas. Pronto, você vai estar inscrito aqui no nosso canal. Todos os dias eu entro três vezes durante o dia. Pela manhã, às seis horas, às dezoito horas aqui na campanha, né? Pela manhã são as nossas séries, né? Exatamente. Nós estamos numa série muito boa, né? Muito Palavra de Deus. Olha, é exatamente isso, né? É sobre a questão, o poder das palavras, né? A palavra tem poder, né? Até te convido você a dar uma olhada aqui no nosso canal, porque vai ser bênção do Senhor. Sério, abençoada. E a meia-noite, né? Na oração da fé, outro momento. Meu Deus, olha, cada dia tá crescendo também a oração da fé. Muita gente só vai dormir depois que ora a oração da fé com o pastor Reginaldo Santos. Exatamente, aqui no nosso canal. Tem sido uma bênção essa oração também. É enorme do Senhor. Então, veja, são três vezes que eu entro durante o dia e três vezes de horários de viração. Você já percebeu? Horário de viração, horário de início, porque são horários proféticos, né? Seis horas da manhã, um dia amanhecendo, certo? Às dezoito horas, a última hora do dia para o início da noite. E à meia-noite, né? A última hora do dia para o início de um novo dia. São horários proféticos de Deus para a nossa vida, tá bom? Vamos orar, gente? A oração do Salmo 91, como sempre. Que é a oração aqui na nossa campanha. E depois eu vou continuar orando por você. Ora com o pastor. Ora com muita fé. Apresente o teu pedido de oração que você tem, certo? Porque a vitória pode estar mais perto do que você possa imaginar, tá bom? Vamos lá. Olha assim. Aquele que habita no escanderígio do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passar em ele e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas pernas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escuro e branquiel. Não temerás esse ponto noturno. Nem seta que foi de dia, nem peste que arre na escuridão, nem mortandade que assola a meio-dia. Mil cairão ao teu lado e te assolam à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará a hora ao teu respeito para te guardar em todos os teus canões. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeçam com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a ráspede, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Os que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei no alto retiro porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus eu te apresento, Senhor, cada vida que está aqui comigo, Senhor. Hoje, meu Deus, eu estou aqui com meu irmão e com minha irmã, Senhor. E nós estamos juntos nesse propósito da campanha Salmo 91. Hoje completa 62 dias aqui, meu Deus, na tua presença. Exatamente mais de dois meses aqui, Senhor. Todos os dias, às 18 horas. Nós estamos aqui nessa campanha, Senhor, porque nós cremos nas promessas do Senhor. E eu te peço, meu Deus, que essas promessas, as promessas do Salmo 91, venham a se cumprir na vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui, Senhor. Porque nós cremos no poder da palavra. Nós cremos no poder da oração. Quantos, meu Deus, têm sido alcançados com as tuas bênçãos, com as tuas vitórias? Quantos têm conquistado, meu Deus, durante essa campanha? Quantos já receberam cura, milagres, portas abertas, vitórias? Ah, Senhor, porque a oração é a chave da nossa vitória. A fé era a perseverança, a luta, Senhor. Ah, meu Deus, é isso que nos ajuda, Senhor, a conquistar as bênçãos. As bênçãos do impossível, Senhor. A vitória, meu Deus, tão desejada, Senhor. Ah, meu Deus, e nós estamos aqui, Senhor. Eu te apresento agora, Senhor, todos os pedidos de oração dos teus servos, das tuas servas, meu Deus. Quantas pessoas estão aqui, Senhor, colocando, Senhor, os seus pedidos, Senhor, diante do teu altar. Todos os dias têm colocado, Senhor, a sua causa diante de ti. Muitas vezes, Senhor, esses pedidos, essas causas, meu Deus, é pela sua família, é pela sua vida pessoal, é pela sua vida emocional, é pela sua vida espiritual. Muitas vezes, até profissional também, Senhor, pelo casamento, pelo filho, pela uma filha, Senhor. Meu Deus, são tantos os pedidos que estão, Senhor, no teu altar. Traz resposta para os teus filhos, Senhor. Traz resposta para as tuas filhas, meu Deus. Porque tu é Deus que responde. Tu é Deus que abre porta. Tu é Deus que cura, Senhor. Tu não mudou. Tu continua o mesmo, Senhor. Tu és para todos sempre, Senhor. Todo poder tu tens, meu Deus, em tuas mãos, Senhor. Olha o clamor desta mãe. Olha o clamor deste pai. Meu Deus, olha essa esposa, essa esposa, meu Deus, que ora pelo seu casamento. Ah, meu Deus, que ora pela sua família. Olha esse empresário, meu Deus. Essa empresária que tem colocado essa empresa nas tuas mãos, Senhor. Meu Deus, abre a porta, ajuda, Senhor. Levanta, Senhor. Que a boa mão do Senhor esteja estendida, Senhor, nesta empresa, Senhor. Eu te apresento, Senhor. Esse que está na prisão, Senhor. Meu Deus, liberta esta vida. Não somente no sentido físico, mas também no espiritual, Senhor. Liberta, Senhor. Quebra as cadeias desta vida, Senhor. Tenha misericórdia. Eu te apresento este, meu Deus, que está no leito de enfermidade, Senhor. Doente. Visita agora nos hospitais. Aonde essa pessoa estiver, meu Deus, toca com o teu poder, Senhor. Esta pessoa que tem, ah, Senhor, vivido uma vida de ansiedade. Talvez esteja agora, Senhor, com ataques de pânico, Senhor. Outros estão, meu Deus, dentro de um quarto trancado. Ah, meu Deus, em depressão, Senhor. Liberta esta vida, meu Deus. Quebra as cadeiras desta vida, Senhor. Outros que têm causa na justiça, meu Deus. Estão esperando uma resposta. Há anos. E essa resposta não chega. Mas tu és o nosso justo juiz, Senhor. Ah, meu Deus, entra nesta causa. Trai resposta, Senhor. Porque tu é Deus de vitória, de milagre. Tu é Deus de justiça, Senhor. Faz justiça pelo teu filho, pela tua filha. Eu te apresento, Senhor, cada pessoa. Meu Deus, que está aqui todos os dias, Senhor. Ah, meu Deus, este canal tem sido bênção na vida desta pessoa. Ela está aqui todos os dias. Ah, meu Deus, orando, recebendo a palavra, Senhor. Que a boa mão do Senhor possa alcançar a tua vida e te dar vitória. Assim, meu Deus, eu te apresento a todos, meu Senhor. Que estão nesta fé, neste mesmo propósito de oração e palavra do Senhor. Aqui, Senhor, na nossa campanha, Salmo 91. Assim, meu Deus, abençoa a todos. Esse que chegou hoje aqui também, abençoa. Esse que está recebendo, Senhor. Que alguém está enviando essa palavra, essa oração, Senhor. Que a bênção do Senhor também alcance essa vida, Senhor. E esse que está enviando, recebendo, meu Deus, as bênçãos do Senhor. Assim, eu declaro sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Em nome de Jesus, amém, amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Olha, daqui a pouco, eu estou de volta aqui no nosso canal para a oração da fé. Vem orar com o pastor. Em nome de Jesus.